Olá você, hoje eu quero falar sobre comprometimento. Eu sei que você tem planos para a sua vida, ou como diz redundantemente, falando planos para o futuro, como se fosse possível ter planos para o presente. Você tem planos e você às vezes tem estratégias, aqui no meu canal eu divulgo várias estratégias, gatilhos mentais, auto-hipnose, enfim, enfim, enfim. Entretanto você pode ter um objetivo, você pode ter as estratégias, mas se você não se comprometer, no café da manhã se você comer ovos com bacon. A galinha está envolvida com o café, ela botou os ovos ali. O porco está comprometido e deu a vida pelo seu café da manhã. Envolvimento, você está ali envolvido. Comprometimento é muito diferente. É conhecida a história do general que foi invadir um outro país, juntou ali o general, o almirante, juntou a força, o exército todo. Os navios, quando chegaram no porto do outro país, ele disse, queimem os navios. E alguns soldados disseram, mas sem os navios a gente não vai conseguir voltar. Se você entrar na guerra já pensando em como é que você vai sair dela, como é que você vai voltar, você não está comprometido, está envolvido, está ali. Envolvimento pede que você queime suas pontes, eu trabalhei muitos anos em muitos lugares, em bancos, em emissoras de TV, em rádios e etc. Meu último trabalho formal foi na Ultrafarma, uma rede de farmácia aqui de São Paulo. Fiquei 12 anos lá, fazia propagandas na TV, eu ganhava muito bem, eu era muito bem remunerado por aquele trabalho. Mas eu gostaria de montar o meu negócio, trabalhar com hipnose, com programação neurolinguística. Eu queimei as pontes. Eu montei o meu negócio. Estou totalmente comprometido com ele há anos já. Eu queimei as pontes. Eu queimei os navios que me levarem de volta. Enquanto você estiver envolvido com seus projetos, planos e sonhos, ok, melhor estar envolvido do que nada. Mas quando você estiver comprometida, comprometido, você vai ver os milagres começando a acontecer. Até o próximo vídeo.